Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, ontem na transmissão. Quarta-feira tem mais Grêmio Cruzeiro no canal do Farido e Germano Filho. Reverência, reverência, reverência. Se inscreve, dá um like, dá o positivo. Aliás, essa semana tem novidades, novidades do Farido e eu vou contar pra vocês amanhã, tá? Tem novidades. Esperem que tem novidades aqui no YouTube e tem uma participação do Farido no... Bom, eu conto amanhã, tá? Gimo qualidade comprovada, Gimo qualidade comprovada. KTO.com, brinca, te inscreve, te diverte na KTO.com. ZAPEI, é, tá com licenciamento atrasado, IPVA atrasado, multas pendentes. A ZAPEI paga pra você, você paga em 12 vezes pra ZAPEI no cartão de crédito, parcela em 12 vezes e usando o cupom FARID25, você tem 25% de desconto nas taxas. A ZAPEI é fantástica. ZAPEI. Marques Pan, a maior fabricante de pão francês do Brasil. Marques Pan, a maior fabricante de pão francês do mundo. Marques Pan, porque pra gente o pão é sagrado. Gente, o Grêmio empatou ontem com o Fortaleza, o jogo de ontem já é passado. O Grêmio tem uma semana decisiva. O Grêmio tem dois jogos muito importantes. Quarta-feira o Cruzeiro pela Copa do Brasil 19 e 30 e domingo o Clássico Grenal 18 e 30 na Arena. Ambos os jogos na Arena. Ambos os jogos o Grêmio precisa vencer. Mas ontem Renato, na sua entrevista coletiva, deixou claro e ligou um sinal de alerta. Dois jogadores estão jogando no sacrifício. Dois jogadores no sacrifício. Dois no sacrifício. Não bastassem aqueles que estavam no departamento médico. E ontem o Pepe voltou e voltou muitíssimo bem. Pepe pra mim foi o nome do jogo. Jogou um bolão o Pepe. É um jogador que, olha, o Grêmio ainda vai dar alegrias muitas pro seu torcedor com esse elenco. Não tô falando dos jogadores que virão em julho. Michael, Rocher e vai vir mais gente. Mas eu quero dizer, dois jogadores no sacrifício. O bitelo, Renato revelou, não vem treinando. O bitelo joga e faz tratamento. Um problema no adutor da coxa. E tem que cuidar. Porque não pode estourar. Se estourar, nossa, fica um mês, dois meses parado. Pode ser uma lesão de grau 2, grau 3. Deus nos livre. O bitelo tem que jogar. Mas não tá treinando. Então tem que ser descontado isso. E muitas vezes só lá o bitelo não tá jogando aquele futebol. Mas e a dor que ele sente? O sacrifício de jogar. É no sacrifício. E muitas vezes a gente vence na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, enfim, no sacrifício. Bitelo é um. E outro é o Carbajo. O Carbajo, que é um excelente jogador. E o Renato explicou porque que ontem colocou o Mila e não colocou o Carbajo. Justamente por isso. O Carbajo jogou contra o Palmeiras 60 minutos na grama sintética, que é uma grama diferente. Dá mais velocidade pra bola. É um gramado que te trava mais. Te trava. Quando a gente joga as peladas aí com a rapaziada. Trava. É perigoso o joelho. É perigoso o tornozelo. É perigoso o quadril. E o Carbajo tem um problema de pulbalgia, que é uma inflamação no pubis. E que também faz tratamento diariamente. Então são dois jogadores no sacrifício. Acho que esses dois jogadores, tanto... Acho não. O Bitelo não tenho dúvida. Mas acho que o Carbajo pode jogar contra o Cruzeiro. Ou deve jogar. Ou deve começar. Apesar que eu acho que o meio campo de ontem, com o Vila Sante, com o Pepe, com o Bitelo e com o Cristaldo, ele é um bom meio de campo. Mas eu quero deixar bem claro isso pra vocês. Porque é muito fácil às vezes criticar. Ah, o Bitelo tá jogando mal. Ah, por que o Carbajo não joga? Porque eles estão no sacrifício. No sacrifício. No sacrifício. Imagina você. Às vezes a gente tem um problema. Uma dor de cabeça e não tem disposição pra nada. Agora imagina ter um problema na coxa. Ou ter um problema no pubis. E ter que jogar. Não é fácil, gente. Não é fácil. Então, tenhamos um pouco de paciência. Mas o Grêmio tem dois jogos. Vamos cruzeiro quarta. A torcida do Grêmio vai ser fundamental. Vai lotar arena. Eu não tenho dúvida disso. Apesar do horário 19h30. E o Grenal sábado. E nós vamos ganhar os dois jogos. Vamos ganhar do Cruzeiro. E vamos ganhar o Clássico Grenal. Deus no comando sempre. E não se briga nunca, nunca com a notícia.